Me gusta ver la noche estrellada. Eu gosto de ver a noite estrelada. Nos mudaremos a um departamento novo. Vamos nos mudar para um novo apartamento. Estrenaré los sapatos nuevos. Vou calçar meus novos sapatos pela primeira vez. É meu dever acompanhá-lo. Puedes conduzir tú? Você sabe dirigir? Ayúdame com o registro. Ajude-me com o registro. Debemos aceitar este ponto. Debemos aceitar este ponto. Ya me quiero acostar. Hasta mañana. Quiero ir para a cama agora. Nos vemos amanhã. Tu estás enamorado de ella? Você está apaixonado por ella? Ya he terminado con el proyecto. Estou pronto con el proyecto. Necesito perfeccionar mi portugués. Preciso aperfeiçoar mi portugués. Quiero cantar contigo esta canción. Eu quiero cantar esta canción con vosotros. Me encanta compartir tiempo con mis hijos. No sigas defendiendo a tu amiga. No continue defendiendo seu amigo. Mi tía me despertó con ese grito. Minha tía me despertó con ese grito. Cruza la calle con cuidado. Atravesse la calle con cuidado. No puedo. Estoy jugando con los niños. Eu não posso. Estou brincando con as crianças. Quiero crear nuevos ingresos pasivos. Quiero criar uma nova renda pasiva. Debo decidir rapidamente. Debo decidir rapidamente. La empresa está creciendo rapidamente. A empresa está creciendo rapidamente. Viste el partido de fútbol? Você viu o jogo de futebol? Quiero viajar a visitar a mi familia. Eu quero viajar para visitar a mi familia. Cambia tu mentalidad. Mude sua mentalidad. Viste esa serpiente? Você viu aquela serpente? Podemos servir ya? Podemos servir agora? Estás orgulloso de ti mismo? Você está orgulloso de si mesmo? Pido hamburguesa para ti? Devo encomendar hambúrguer para você? Te recomiendo este lugar. Eu recomendo este lugar. Tienes muchos amigos? Você tem muitos amigos? Es una excelente oportunidad para ti. É uma excelente oportunidad para você. Eres una persona muy popular. Você é uma pessoa popular? Sube con cuidado. Subir con cuidado. Eres muy productivo. Você é muito produtivo. Justo acabo de chegar. Acabo de chegar aqui. É algo mais razonable. É algo mais razoável. Qual é o seu programa de televisión favorito? Qual é o seu programa de TV preferido? Qual seria o seu melhor logro até a fecha? Qual seria a sua melhor realização até o momento? Te gusta cantar? Você gosta de cantar? Que sabor prefieres? Qual é o seu sabor preferido? Que relógio te compraste? Que relógio você comprou? Quantos companheiros vienen hoje? Quantos colegas de classe estão vindo hoje? Quais senderos hemos recorrido? Quais caminhos já percorremos? Volveré a ver o final esta noite? Verei o fim novamente esta noite. Paramos en la próxima estación? Devemos parar na próxima estação? Qual entrada foi forçada? Qual entrada foi forçada? Qual solución es la correcta? Qual solución é a correta? Que opciones ofrecen? Que opções você oferece? Qual é o seu maior medo? Qual é o seu maior medo? Olvida o que te disse ayer. Esqueça o que eu lhe disse ontem. Que tipo de música te gusta? De que tipo de música você gosta? Minhas gafas são muito costosas. Meus óculos são muito caros. A caminhoneta era blanca. A van era branca. Já preparaste o desayuno? Você já fez o café da manhã? Queres decirme a verdade? Você quer me dizer a verdade? Vamos ao vivero? Vamos para o berçário? Já lhe diste o medicamento a tu perro? Você já deu o remédio ao seu cão? Prepararé uma rica comida. Vou preparar uma boa refeição. Hemos desfrutado de umas hermosas vacaciones. Tivemos umas belas férias. Eles são excelentes docentes. Eles são excelentes professores. É um filho bom. Ele é uma boa criança. Meu vizinho é muito amável. Meu vizinho é muito gentil. Ela finalizou a competição exausta. Ela terminou a competição esgotada. É arreglado o vestido viejo de minha tia. Eu consertei o vestido antigo da minha tia. Os olhos marrones de ela. Seus olhos castanhos. A camisa azul está sucia. A camisa azul está suja. A bilheteira rota já não a uso mais. A carteira rasgada que eu não uso mais. A gente entusiasmada não deixava de aplaudir. A multidão entusiasmada continuava batendo palmas. A cantante estava feliz. O cantor estava feliz. O professor de matemáticas nos deu muitos deveres difíceis. O professor de matemática nos deu um monte de trabalhos de casa difíceis. A taza caliente se derramou sobre a mesa. O copo quente derramado sobre a mesa. Vá e descansa na pequena sala. O cofre antigo o enviou a restaurar. A arca antiga que eu enviou para ser restaurada. Os pantalões cortos estão em sua habitação. Os calções estão em seu quarto. A píldora naranja la tomou há quatro horas. A pílula laranja que tomei há quatro horas. As palomas blancas se posaram sobre o techo. Os pombos brancos empoleirados no teto. A ballena azul é muito bonita. A baleia azul é muito bonita. Os pájaros cantores volaram assustados. Os pássaros canoros voaram com medo. O avião voou sobre o céu. Tráeme a camisa blanca. Trágame a camisa branca. A primavera cálida ainda não chegou. A fonte quente ainda não estava aqui. A enorme caixa de Natal se perdeu. Vou beber um refresco dulce. Eu vou beber um refrigerante doce. A vizinho simpático sorriu para mim hoje. Ayer dormi com o cabelo úmido. Ontem eu dormi com o cabelo molhado. Meu sobrinho pequeno está aprendendo a caminar. Meu sobrinhozinho está aprendendo a andar. Os filhos inteligentes não foram hoje. As crianças inteligentes não foram hoje. A cinta azul é a do vencedor. A fita azul é a fita do vencedor. O vestido preto é o mais bonito de todos. O trabalhador trabalhou sem descanso hoje. O trabalhador trabalhou incansavelmente hoje. O perfume mágico do jazmín é o meu favorito. O perfume mágico de jazmín é o meu preferido. Hemos celebrado uma fantástica fiesta. Tivemos uma festa fantástica. As dietas mais eficazes são as que contêm ensaladas de hojas verdes. As dietas mais eficazes são as que contêm ensaladas verdes de folhas. Paulo é um excelente estudante. Minha película favorita é Uma Mente Brilhante. Meu filme preferido é Uma Mente Brilhante. Por que não te pones os sapatos novos? Por que você não usa seus novos sapatos? Vivo no último piso da torre mais alta. Eu moro no último andar da torre mais alta. O algodão é muito suave. O algodão é muito macio. O automóvil é chico. O carro é pequeno. As despesas são muito caras. Não poderás beber do vaso roto. Você não poderá beber do copo quebrado. Esta cama é muito confortável. A fada mágica vestiu a cinderela. A perla é muito brilhante. A piscina estava limpa. O verde césped. A grama verde. Esta noite escura. Esta noite escura. De repente, um luminoso relâmpago. De repente, um clarão brilhante de relâmpago. Um huracão destructivo. Um furacão destrutivo. Rodeados de blanca nieve. Rodeado de neve branca. O espanhol não é fácil, mas me encanta. O espanhol não é fácil, mas eu amo o espanhol. Esses luminosos faroles. Espanhol não é fácil. O espanhol não é fácil, mas você esqueceu de pegar os produtos. O espanhol não é fácil, mas eu vou estudar na universidade. 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 Sumerge sua cabeça no agua. Mergulhe sua cabeça na água. Como você sabe? O que inclui esse serviço? As caixas estão vazias. Eu morava naquela casa. Volveré a meu país por uns meses. Vou voltar para o meu país por alguns meses. Eu sei que você pode. Eu sei que você pode. Este é um quadro autêntico. Esta é uma pintura autêntica. Eu quero aprender a cozinhar. Lembre-se, comunicação ativa. Eu quero mudar alguns hábitos. Ele veio e encontrou outro computador. Eu quero e ver agora. Eu quero e Portugal. Eu quero e a seus olhos. Eu quero fazer. Eu quero e o meu lado. Eu quero a frente. Eu queroi ativar. Eu quero que o meu Deus toma pasto 50ath. O que é isso?